E fala aí galerinha do YouTube, eles sejam bem-vindos para mais um vídeo E bom galera, no vídeo eu estou dando para vocês um vídeo novo que eu nunca trouxe porque ele é novo Exatamente galera, vamos lá para esse vídeo de Happy Wheels Vamos lá, então galera, eu gostaria de pedir desculpas a vocês porque o nosso canal passou quase uma semana sem vídeo Mas por que o nosso canal passou quase uma semana sem vídeos? O nosso canal passou quase uma semana sem vídeos galera, porque o... Como vocês sabem, eu sou menor de idade, tenho 15 anos, tá? E por isso, eu ainda estudo galera E como eu ainda estudo, vamos com esse velhinho aqui mesmo Como eu ainda estudo galera, eu estava como no final do ano Nossa amiga, pronto, vamos lá Como eu ainda estudo, eu precisava fazer alguns trabalhos Trabalho não, as provas, final do ano e tal, pegar o resultado E eu ainda não peguei todos os resultados galera Nossa mano, toda vez velho Que zoa Mas então galera, eu ainda precisava pegar os trabalhos Trabalhão, fazer as provas de final do ano Tá, que eu não tinha feito ainda Nossa Tá vivo, tá vivo, dá pra andar Suas pernas, perna é besteira Os braços Quem é que nunca perdeu o braço? Eu Mas então Aí já que eu estava fazendo trabalho galera, eu precisei Ficar Eu tive que parar um pouco, fazer vídeo por causa das provas E ainda não peguei todos os resultados galera Bora Nossa mano Mas então galera Será que voa? Não voa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que legal Nossa galera Vamos Tá bom, vamos pra outro mapa galera Mas então, eu peço desculpas a vocês, tá certo? Pra você Ah Vamos comemorar galera Nosso canal chegou a 40 inscritos Na verdade já passamos Ô, quem botou o restart? Nem gosto do restart mano Gosto do pregador Lu Mas então Nosso canal chegou a 41 inscritos galera Agradeço a todos vocês aí Beleza? Peço a vocês que no vídeo de hoje Vocês já deixem o seu joinha Compartilhem E galera Eu vou Amanhã Tá certo? A 10 horas da manhã Eu vou jogar uma partida de Gartic Você que quer gravar comigo Beleza? Amanhã eu vou estar postando Na minha página no Facebook Tá? E no Twitter Qual é o nome da sala Pra quem quiser jogar comigo Amanhã A gente vai jogar o JAR O Gartic Beleza? Então Vamos lá galera 10 horas da manhã Tá? Ó Só lembrando Eu tô morando em Alagoas Por enquanto Então pra você Que tá na hora de verão Eu não tô No caso pra você Vai ser 11 horas E pra mim é 10 Entenderam galera? Mas então galera O vídeo de hoje Foi isso Tá? Foi só mesmo Pra avisar vocês Porque o canal Passou tanto tempo sem vídeo Eu peguei alguns resultados Não peguei todos ainda Tá? Ainda falta ciência Inglês e matemática Mas é isso galera Gostaria de agradecer A todos vocês que assistiram Não esqueça do seu joinha Compartilha esse vídeo No seu Facebook Twitter Me segue aí embaixo Na descrição Vai tá a minha página No Facebook E a minha no Twitter Tá certo galera? Um grande abraço E falou E fala aí galerinha Tô aqui de volta de novo Beleza? É um aviso que eu tenho Pra dar pra vocês Ó Essas são minha lista de jogos Beleza? Só que como vocês podem ver Tem jogos que tá muito lento Tipo Happy Wheels Então eu quero que vocês falem pra mim Qual desses jogos vocês querem que eu traga vídeo O que vocês quiserem Que eu pare de trazer vídeo Eu já vou automaticamente excluir ele Que é pra os jogos ficarem mais rápidos Beleza? Nós temos Planta vs Zombie Que é esse daqui de cima Tem Nerd for Speed Monstruand Gate Launcher Só que o meu Minecraft Ele é meio lagado Pra caramba Tá? Por isso que eu tenho que Eliminar alguns jogos Tem o Contestrike O que deu origem Ao nosso canal Pra falar a verdade O Blood Strike Que eu com certeza Vou abrir mão Porque é muito lag O Far Cry Beleza? Eu não trouxe vídeo Do Far Cry ainda Eu acho que não trouxe O Happy Wheels E o Mind Test Eu peço a vocês Que vocês coloquem nos comentários Quais jogos Vocês não querem mais Que eu traga Que eu vou eliminar os jogos Ó galera Vê que legal Esse jogo aqui Ó Foto legal né Não sei que jogo é esse não Eu sei que eu vi a foto Achei legal e coloquei Mas então É isso aí galera Eu peço a vocês Que vocês coloquem no comentário Ó Só comenta O que você quer Que eu traga vídeo Não comenta O que você quer Que eu exclua não Tá? Tipo Você quer que eu traga Só de Contestrike Você coloca lá Contestrike Aí dependendo Os jogos mais votados Que eu vou trazer vídeo Beleza galera Então é isso Dessa vez Dessa vez É só isso mesmo Peço a vocês Que deixem o joinha Compartilhem esse vídeo Compartilhem no Facebook Adicione esses vídeos Os favoritos Você vai me ajudar bastante Se inscreve aí no canal Pra receber mais vídeos como esse Um grande abraço E Falou